Bom amigos, vamos agora tentar resolver algumas dúvidas que surgem durante o aprendizado em anatomia dental. Estamos observando esta paciente que está precisando de uma prótese do lado esquerdo. Ela só possui os dentes do lado direito dela. O lado direito dela é esse aqui, né? O meu lado direito é esse aqui. Se eu virar e olhar para vocês, vocês vão ver que meu lado direito é aquele. Meu lado esquerdo é esse. E a arcada superior é a arcada 1, arcada 2 esquerda, arcada 3 embaixo e arcada 4 aqui na parte inferior direita do paciente e também na minha. Então, vamos observar estes dentes que ela possui na boca. São os dentes 13, 14, 15 e 16. Então, nós temos aqui o dente 13, que é o canino, já tem um formato de pirâmide, não é verdade? Uma cúspide é uma pirâmide. Reparem como essas arestas, elas estão alinhadas. Por isso, elas se chamam arestas longitudinais. A mesial está para o meio do paciente. A distal está distante deste meio. Então, nós podemos dizer que este canino tem uma aresta longitudinal que fica para a mesial. E esta parte aqui é a aresta longitudinal que está para a distal distante do meio da boca do paciente. Também podemos observar esta aresta transversal que corta o dente ao meio. Por isso, transversal. E assim nós observamos quatro arestas e quatro vertentes. Todas possuem o símbolo, as cristas marginais. E todos os dentes vão possuir cristas marginais. Mas, o símbolo torna-se cúspide. Duas pirâmides, sendo uma que fica para vestibular e outra que fica para lingual. Primeiro pré superior direito. Ele tem a sua cúspide inclinada para o meu lado direito, observando nesta posição. Mas, sempre essa cúspide vai estar direcionada para onde? Para a mesial. Mesial. Ela tem uma leve inclinação para a mesial. Olha lá a aresta transversal desta cúspide, direcionada para a mesial. Olha lá a aresta transversal desta cúspide, mais centralizada. Parece que é um relógio. Aí, cinco horas em ponto. Ok? Então, essa cúspide vestibular, a maior deste dente, possui também uma aresta longitudinal mesial, uma aresta longitudinal distal, uma aresta transversal vestibular e uma aresta transversal lingual. Lingual porque está para o lado lingual. Essa cúspide também, já falei, aqui tem uma aresta transversal inclinada, que se chama como aresta transversal vestibular, porque está para o lado vestibular. E temos uma aresta transversal lingual também. Aresta transversal é sempre uma vestibular e uma lingual. Uma vestibular e uma lingual. Aresta longitudinal é sempre uma mesial e a outra distal. E aqui, entre as arestas, nós temos as vertentes. Dentro da oclusal, vertentes triturantes. Vertente triturante mesial, vertente triturante distal. Vertente triturante mesial, vertente triturante distal. Como aqui é liso, é fora, vertente lisa mesial e vertente lisa distal. Da mesma forma, vertente lisa mesial e vertente lisa distal, aqui na vestibular do dente. Porque olha lá a pirâmide olhando de cima. Tudo se repete para o segundo pré-molar superior, que é menor que o primeiro. Possui as cúspides um pouco mais centralizada. Mas ainda 10 para 6, sei lá. Então está quase 6 horas assim. 10 para 6, sei lá. É isso aí. Então aqui, menos inclinado. Aresta longitudinal mesial da cúspide vestibular. Aresta longitudinal distal da cúspide vestibular. Aresta transversal da vestibular. E aresta transversal da lingual, um dente mais arredondado. As fósforas já caem mais para o centro do dente, nesse dente. E ele possui um visual puro-oclusal mais arredondado. Esse aqui parece um brasão. O vestibular é maior e fecha bem da lingual. Esse aqui tende a ser mais oval, esse dente aqui. Então a cúspide lingual tem aqui também aresta transversal lingual da cúspide lingual. Então a ponte é crista marginal e crista marginal. Olha lá o molarzão, molarzão, molarzão. Esse é o 16. 13, 14, 15, 16. Então ele é um dente que possui quatro cúspides. Quatro cúspides. Então é realmente o molar. Sendo que a cúspide mesial e lingual, então aqui é a cúspide mesiolingual. Essa cúspide aqui, essa cúspide aqui é a distolingual. Porque está na distal, está na lingual. Essa cúspide aqui é a mesiolestibular. E essa, mesiolestibular. E essa aqui, a disto vestibular. Certo? Então aqui é mesial. Essa cúspide, grande cúspide, ela tem a característica aqui de ter uma aresta longitudinal, mesial, dessa cúspide, aresta longitudinal distal, aresta transversal lingual e duas arestas transversais vestibulares. Uma, podemos dizer que é uma aresta transversal distal. E a outra é uma aresta transversal mesial. Então é uma pirâmide com base pentagonal. Olha, é um pentágono isso aqui. Não tem base quadrada como essa. Que essa cúspide tem base quadrada. Quatro lados. Essa aqui vai ter cinco lados dessa cúspide. Um espetáculo. Então, nós temos aqui a cúspide vestibular. Mésio vestibular também, com sua aresta transversal lingual. Sua aresta transversal vestibular. Aresta longitudinal mesial. Aresta longitudinal distal. Mesma coisa aqui. E a aresta transversal lingual da cúspide disto vestibular, ela se alinha aqui com a aresta transversal vestibular distal da cúspide mesiolingual. Formando uma ponte de esmalte. Quando duas arestas se encontram, inclusive muitas vezes interrompe o sulco ali, o sulco principal. O sulco tem que subir, depois descer. Ou seja, existe uma ponte ali. Uma ponte. Então, é formada por encontro dessas arestas. Olha aqui a aresta transversal vestibular da cúspide disto lingual. Direcionada para onde? Para a vertente triturante distal da cúspide disto vestibular. Então, é uma vertente aqui. Então, temos aresta longitudinal, aresta longitudinal mesial e distal. Aresta transversal de novo, lingual da cúspide disto lingual. Então, assim, nós conseguimos cortar esse dente na hora de esculpir, mais precisamente, na hora de fazer a fóssula. Cortar aresta triturante mesial, aresta triturante distal. Cair já no sulco principal que vai formar o Y da paz no centro do dente. O sulco em Y, que é o encontro do sulco mesial distal, que está nesse sentido, mesial distal, com o ocluso vestibular. O sulco ocluso vestibular formando aqui este Y. Então, olhem só que legal, né? Temos aqui o dente 14, marcando 5 horas. Se eu quisesse ver o 24, olha lá o 24, do outro lado da arcada, com o seu reloginho, às 7 horas. Então, deslocado para o lado esquerdo, ali, a cúspide lingual, é o 24. Olha lá o 25, olha lá o 26. E lá longe o 27, junto com a minha tampinha verde. Ok, então, continuando os estudos das arestas e vertentes, alguns autores falam que esta aresta transversal lingual da cúspide mesio-vestibular está direcionada para a vertente triturante mesial da cúspide mesio-lingual. Já outros autores falam que esta aresta transversal está direcionada para a outra aresta transversal aqui, a aresta transversal vestibular mesial da cúspide mesio-lingual, tá? Mas sem formar ponte de esmalte, apenas direcionada porque o sulco corta, né? Nessa região tem o sulco ocluso-vestibular, o mesio-distal formando o Y, onde acontece um tripoidismo aqui na oclusão, tá? Três pontos de contato, tá? Então, aqui, esta aresta transversal vestibular da cúspide-lingual, né? Se você considerar duas arestas aí, ela é a distal, né? A transversal vestibular distal, ela estaria direcionada, então, para essa aresta transversal lingual da cúspide disto-vestibular, formando a ponte de esmalte, repetindo, tá? E essa aresta transversal, transversal vestibular da cúspide disto-lingual estaria direcionada para a vertente triturante distal da cúspide disto-vestibular, né? Então, só um estudo aí das arestas e vertentes. O segundo molar superior, C7, no caso, ele é menor do que o 16. Ele é menor que o 16, mas é bem parecido, né? Então, nós temos aqui, agora sim, a aresta transversal lingual da cúspide-mésio-vestibular, direcionada para a vertente triturante mesial da cúspide-mésio-lingual. Então, direcionada aqui para essa vertente triturante aqui. E a aresta transversal vestibular da cúspide-mésio-lingual, ela não forma a ponte de esmalte, ela tende a cair mais no centro aqui, tá? Mais no centro, em direção ao sulco ocluso-vestibular. Se ela direcionar para lá, o sulco corta, não forma a ponte, tá? Então, não tem esse direcionamento tão evidente da aresta transversal lingual da cúspide-disto-vestibular com a aresta transversal vestibular da cúspide-mésio-lingual. Então, temos aqui as arestas longitudinais e a transversal lingual. Transversal vestibular, transversal vestibular, transversal lingual, transversal vestibular. E este é o segundo molar superior, que muitas vezes nem apresenta essa terceira cúspide. Aí ele fica parecendo mesmo um coração, quando ele não tem essa cúspide. Uma grande cúspide mesio-lingual e duas vestibulares, certo? É um dente menor que o primeiro, mas suas características são bem parecidas. Temos aqui as arestas longitudinais, arestas longitudinais, assim como todos esses outros dentes. Na longitude, ok? Então, espero que tenham gostado, entendido. É um resumo das arestas e vertentes dos dentes superiores. Continue ligado, que quase todo dia está tendo vídeo. Um beijo!